Oi meus amores, tudo bem? Hoje é um vídeo de testando o produto, hoje eu vim compartilhar com vocês como eu faço feijão na minha panela de pressão elétrica da Fun Kitchen eu já compartilhei ela com vocês aqui no canal, lá no Instagram, em todos os lugares inclusive se você não me acompanha, eu vou deixar aqui os meus Instagrams, as minhas redes sociais todas no box de informação para que vocês possam me acompanhar por lá e ver em tempo real o que está acontecendo do lado de cá então hoje eu resolvi compartilhar com vocês como que eu estou usando, como que eu estou fazendo feijão na minha panela elétrica e se você quer ver como que vai ficar, é só continuar assistindo Bom gente, eu já estou aqui com a panela elétrica, ela já está pré-aquecendo, tem uns 5 minutos mais ou menos que ela está aqui ligada eu já estou também aqui com o meu feijão aqui do ladinho, então já está aqui o feijão ele está de molho mais ou menos a umas 3 horas eu coloco de molho na água normal, com um pouquinho de vinagre para deixar ele assim um pouquinho mais branquinho, mais levinho, está vendo? então eu aconselho quando você for deixar feijão de molho deixar com um pouquinho de vinagre, eu coloco qualquer vinagre que eu tiver em casa cortei também uma calabresa aqui, porque meu marido gosta muito de feijão com calabresa então eu vou colocar para dar um saborzinho e eu vou começar, tá? então eu começo colocando aqui o feijão normal eu sempre cozinho, gente, meio pacote de feijão porque aí eu congelo uma parte e tempero só a outra parte dele tá? então eu vou colocar aqui feijão agora eu vou colocar aqui a calabresa tá? tá crua, tá gente? normal só cortei, só tirei aquela pelezinha da lateral dela e cortei assim, em cubinhos cubinhos não, em rodelinhas e vou colocar água a panela tem uma marcaçãozinha, tá? para você colocar de água não sei se vocês vão conseguir ver tá vendo? aqui no cantinho tem uma marcaçãozinha então eu vou aqui até a última marcação pronto, já coloquei aqui até a última marcação tá? agora eu vou colocar a tampinha dela é muito simples, gente é só encaixar ela vai fazer um clipezinho é só achar o lugar certo, ó encaixei aqui fechei sempre me certificar deixa eu virar aqui para mostrar melhor para vocês sempre me certificar de que o pininho ele está na parte de baixo, tá? então eu vou mostrar para vocês, ó ele está alto está baixo então aqui ele vai pegar a pressão, tá? então ele tem que estar abaixadinho só posso colocar ele no alto quando eu for tirar a pressão da panela aí eu venho aqui agora eu venho aqui no timer e vou rodando até encontrar a opção feijão tá? eu sempre coloco um pouquinho a mais do que a própria opção do feijão porque eu acho que ele fica mais molinho eu gosto do feijão mais molinho se você gostar dele ao dente aí você pode deixar na opção feijão mesmo porque aí é o ideal então eu vou esperar aqui o tempo de 75 minutos e volto mostrar para vocês como que ficou o meu feijão gente, voltei o feijão já está cozido e agora eu coloquei a panela aqui na pia porque eu vou mostrar para vocês como que eu faço para tirar a pressão fez o tempo normal dela então eu vou mostrar para vocês, tá? então aqui está a válvulazinha com muito cuidado, tá gente? porque está quente inclusive eu coloquei o dedinho aqui agora está bem quente mesmo e aí tem que vir aqui com bastante cuidado e puxar a válvulazinha para esse lugarzinho aqui que é mais alto então eu venho aqui agora geralmente eu faço com uma colher alguma coisa mas eu vou fazer com a mão aqui mesmo hoje tá vendo, ó? então eu vou empurrar aqui, ó e pronto vai começar a tirar a pressão gente, já saiu toda a pressão aqui da panela então eu vou abrir para vocês, ó é muito simples é só girar para o ladinho subir a tampa e voilá o nosso feijãozinho está pronto, gente olha que legal a linguiçinha dele tá? eu vou mexer para vocês verem como ele ficou olha ó bem molinho quase derretendo do jeito que eu gosto, gente ó e aí agora você pode fazer dois passos o feijão já está pronto tá? eu já vi duas opções eu gosto mais da segunda opção primeiro as pessoas cozinham o feijão e na própria panela já faz o tempero dele já põe e põe no aquecer e põe para temperar né? como se fosse para pegar o feijão ficar com caldo mais grossinho eu já tentei essa técnica e para mim eu não gostei porque eu achei que o caldo do feijão ficou muito ralinho e eu gosto de um caldo mais encorpadinho então para mim eu não achei legal então eu vou fazer de uma forma diferente eu vou temperar da maneira tradicional mas eu não vou mostrar aqui no vídeo para vocês então se vocês querem ver como eu faço para temperar o feijão é só continuar aqui no canal que no próximo vídeo eu mostro para vocês como que faz para temperar o meu feijão tá bom? eu espero que vocês tenham gostado se tinha alguma dúvida de como usar a panela é muito simples gente se eu indico super indico a panela eu acho que ela é uma panela muito segura ela é uma panela que facilita muito o nosso dia a dia para vocês terem noção eu coloquei há mais de uma hora o feijão eu fiz milhares de coisas assim tomei banho dei banho na Karina e lavei louça e fiz um monte de coisa e sabia que a panela estava funcionando lá tranquilamente eu não precisei me preocupar então ficou aqui o nosso feijãozinho eu espero muito que vocês tenham gostado e se quer saber como eu vou temperar esse feijão se inscreva no canal e já aguarde que no próximo vídeo eu já compartilho com vocês tá bom meus amores fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 tchau